Eu sou de Uberlândia, eu vim pra Goiânia com o horário marcado, agendado, pra buscar o veículo. Chega aqui pra buscar o veículo, não tem veículo, não tem pátio, não tem nada. E o que me surpreende é que eu não sou a primeira pessoa que caiu no golpe. Depois eu informando com as pessoas do lado, um hotel do lado do local. A moça falou que já tem dois meses que isso tá acontecendo. O vídeo foi gravado minutos depois de Gisele descobrir que tinha caído num golpe. Ela está desempregada e juntou todo o dinheiro que tinha pra comprar um carro, porque queria trabalhar como motorista de aplicativo. Deu lance num site de leilões e arrematou por quase 23 mil reais. Foram três depósitos no total. Eu sempre judei, sustentei minha mãe, meu irmão, meus meninos sozinha. Então assim, eu passei por dificuldades no ano passado, grande. E aí chegou o ponto de eu vender o ar do meu apartamento. Então eu vendi o ar do meu apartamento, voltei pra casa da minha mãe e juntei o dinheiro, vendi minha mobília também do apartamento, geladeira, fogão, televisão. E juntei esse dinheiro agora pra poder comprar um carro e começar a trabalhar no Uber. E aí foi todo o meu dinheiro, tudo que eu consegui reunir. Agora eu não tenho nada, porque eu vendi tudo, não tem nem o que vender mais. Neste áudio, uma suposta funcionária da empresa explica como seria feita a liberação do veículo. Tá bom, senhora Gisele, o pagamento tem que ser feito na data de hoje até as 16 horas. Efetuando o pagamento, nós iremos quitar todos os débitos e multas do veículo e dar entrada na documentação. É um prazo de 24 a 72 horas, ou seja, de 1 a 3 dias, pra documentação ficar pronta. Depois que fez o pagamento, Gisele precisou agendar o dia e hora pra retirar o veículo. Ela viajou mais de 300 quilômetros de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, à Goiânia, na esperança de que voltaria pra casa com um carro novo. Só que quando chegou no endereço informado pela suposta funcionária, veio a surpresa. Nossa equipe também esteve no endereço que é divulgado pela Goiânia Leilões, mas não encontrou nenhuma fachada. E os vizinhos informaram apenas que muitas pessoas, se dizendo vítimas, têm ido ao local procurando pela empresa. Por incrível que pareça, depois de tudo que aconteceu, o site ainda está no ar. E agora um alerta. Preste muita atenção sempre no domínio. Quando o domínio termina somente com .com, isso significa que o site é hospedado fora do Brasil. E a probabilidade de se tratar de um golpe é muito maior. Neste caso, .com.br. O .br simplesmente foi pra despistar, pra dar um ar de seriedade. Mas no caso, deveria ser .com.br e não barra. A gente vai navegando aqui pelo site e parece tudo real. Ofertas, muitas delas tentadoras, e a gente vai descendo. Aqui embaixo, olha, ainda tem alguns selos de segurança. Claro, tudo falsificado. A gente vai tentar ligar nesse número que aparece aqui no site, pra tentar conversar com algum representante da empresa. Ana, eu estive aí ontem, neste endereço, Avenida dos Índios, número 510, setor Santa Genoveva, em Goiânia. Não existe absolutamente nada. É só um terreno baldio. Não tem carro nenhum, não tem veículo nenhum sequer. Desligou. Telefone na minha cara. Gisele não é a primeira vítima do falso site. Há duas semanas, o jornalismo da Record mostrou o caso do motorista de caminhão, que deu lance numa caminhonete. Há oito anos, Ademar vinha juntando dinheiro para comprar um carro maior. Só que o que era pra ser um sonho, virou um pesadelo. O prejuízo dele foi de quase 65 mil reais. Era pra comprar esse veículo, mais um meio de transporte, pra poder trabalhar. Foi ruim demais, né? Porque a gente trabalha. Honestamente, os caras ficam fazendo um tipo de coisa desse aí. Tanto Ademar quanto Gisele registraram ocorrência na delegacia, mas ainda não conseguiram pegar o dinheiro de volta. Para passar a impressão de que é uma empresa legalizada, a Goiânia Leilões informa no rodapé do termo de arrematação o site da Junta Comercial e até o código para ter acesso à lista de leiloeiros oficiais autorizados. O código realmente dá acesso à lista de leiloeiros na Jusseg, mas os nomes fornecidos pela Goiânia Leilões não aparecem nessa lista. Carla Cristina Gonçalves Matos e Rafael Cruz da Silva não são autorizados a trabalhar em Goiás. A primeira coisa que tem que ser feita antes de participar de um leilão é exatamente ir no site da Junta do seu estado. Aqui em Goiás, por exemplo, é a jusseg.gov.br e verificar se o leiloeiro é registrado na Junta Comercial. Isso já é um ponto que vai favorecer e muito você não ter dificuldades, frustrações na hora de fazer esse leilão. Outra dica é ficar atento ao preço. Valores muito abaixo de mercado podem sinalizar golpe. Veja este carro de luxo divulgado no site goianialeilões.com. Está saindo por R$ 60.300. Agora, repare no valor da tabela FIP desse mesmo carro. Mais de R$ 120 mil. O dobro do preço. Não acredite em ofertas muito mirabolantes só porque se faz um leilão. Vocês têm que entender que as coisas têm um preço de mercado. Então, quando se coloca algo para leiloar uma metade do preço, um quinto do preço, desconfie. Gisele agora não sabe o que vai fazer. Sem dinheiro e sem emprego, ela é a responsável por manter a casa. Me dói porque meu menino me pede um skin de R$ 6. Eu falo, não vou comprar, meu filho, porque já é inteira da carne. Então, assim, eu sei o sacrifício que eu fiz e faço para poder ter juntado esse dinheiro e essa meta. Achando que isso aí ia ser a minha solução de voltar a trabalhar e poder dar o sustento para meus filhos.